Alguém me disse Por alguns momentos eu pensei até em parar Mas Jesus veio a mim e me disse assim Tirou forças para caminhar Hoje eu sou feliz e vim pra te falar Jesus é contigo onde você está E todas as pedras que te atirar Jesus vai cobrar Nunca desista em mão de lutar Pois foi o que eu fiz pra vitória alcançar Sonhos realizados, projeto assinar Deus tem pra te dar Glória a Deus, aleluia Louvado e entrandecido é teu nome, santo Senhor, aleluia Alguém me disse Você não vai conseguir Pedras me atiraram O mal de mim falaram Mas eu sobrevivi Por alguns momentos Eu pensei até em parar Mas Jesus veio a mim e me disse assim Tirou forças para caminhar Hoje eu sou feliz e vim pra te falar Jesus é contigo onde você está E todas as pedras que te atirar E todas as pedras que te atirar Jesus vai cobrar Nunca desista em mão de lutar Nunca desista em mão de lutar Pois foi o que eu fiz pra vitória alcançar Sonhos realizados, projeto assinado Deus tem pra te dar Sonhos realizados, projeto assinado Deus tem pra te dar Sonhos realizados, projeto assinado Deus tem pra te dar Glória a Deus